No quarto trimestre de 2023, a Disney apresentou receitas de 23 mil milhões de dólares. O lucro cresceu 49% para 1.900 milhões de dólares em relação ao mesmo trimestre de 2022. As receitas das experiências, onde se incluem os parques temáticos, apresentaram um crescimento de 7% para 9 mil milhões de dólares. O segmento direct-to-consumer apresentou ainda prejuízos de 216 milhões de dólares. O serviço de streaming Disney Plus perdeu 1 milhão e 300 mil subscritores em relação ao terceiro trimestre de 2023 e um dos motivos que pode justificar o decréscimo foi o aumento do preço da subscrição. Nesta apresentação de resultados, o CEO da Disney, Bob Iger, anunciou um investimento de 1.500 milhões de dólares na Epic Games, a criadora do videojogo Fortnite, reconhecendo que esta é a maior aposta da Disney nos videojogos. A Disney anunciou também que vai lançar o serviço de streaming do seu canal desportivo ESPN, em 2025.